Bom dia, boa tarde, boa noite, meus generais, meus comandantes, e me vim de volta ao canal Conflict of Haf, canal de escada ao Conflict of Nations. Quinto vídeo da série Com Israel, e esse episódio vai ser um pouco mais tranquilo do que foi o último, né, que eu comentei sobre a saída da Índia, da coalizão, que também foi destruído pelos asiáticos. Nesse vídeo aqui, vou comentar mais sobre a nossa invasão na África, e continuamos. A Etiópia já caiu totalmente, a República do Congo também já destruímos, e também vou comentar um pouco dos meus planos futuros aqui de invasão, e também da entrada da Inglaterra na coalizão. Então vamos lá começar aqui, continuar um pouco falando sobre a Índia, né, ele foi totalmente destruído aqui pelos asiáticos, né, terminaram com o que já tinha acabado com ele, basicamente. É, só tem algumas províncias aqui, a gente não tem mais nenhuma cidade. É, os asiáticos continuam muito fortes nesse jogo. É, a Thailândia eu vi anexou duas cidades ainda, então ele tá pra jogo, aqui duas cidades anexadas. Até a com base naval nível 3, que eu tinha falado esses dias que ele não tinha feito base naval, já fez a base naval dele. Minha mar também tem base naval, mas não o pool. E eu também tô com base naval, né, comentar um pouquinho que eu tô focando muito na marinha nesse jogo. É, tô com duas bases naval já no level 4, uma já tá nível 4, a outra tá upando pro nível 4. É, e faltam algumas horas só pra mim liberar o cruzador e eu já vou fazer um. E pretendo fazer nesse jogo o combo de 3 cruzadores. É o oficial naval que eu já fiz, já tá até aqui, ó. E mais uma Elite Fragata, que vai ter um dano muito bom contra o submarino, e um dano muito alto contra o navio, e também um dano anti-aéreo muito bom. Além disso, também o que ele tá usando nesse combo, os helicópteros anti-submarino, que ainda não pesquisei, mas quando sobrar tempo aqui de pesquisa, eu vou pesquisar também. Outra coisa que eu quero fazer já também é botar meu oficial naval já pro nível 2, já melhorar ele um pouco. É, e também eu tô fazendo base militar, o pano, daqui a pouco eu vou querer colocar ela pro nível 3, quando eu tiver suprimentos suficientes, porque eu vou querer fazer o lançador de foguetes múltiplos nesse jogo, o Raymars, né, no nível massa, é, porque ele é muito forte, e vai me dar um suporte TRS também pra quando o cara tiver anti-aérea, eu conseguir continuar avançando sem precisar totalmente só da força aérea e ser 100% dependente dela. Se eu tiver esse lance-foguetes aqui, o jogo vai me ajudar bastante. Também tô pensando em fazer anti-aérea, móvel, porque não é uma tropa muito cara, e vai me dar um suporte aqui aéreo, né, suporte anti-aéreo no caso. E sistema de defesa de cheato, também pretendo fazer radar móvel, talvez eu faça também, mas esse já não é tão garantido. Mas é provável que se eu quiser usar artilharia, tu precisa de um radar, então é isso. Pretendo também ocupar meu caça de superioridade aérea, que tá no nível 1 ainda, eu preciso ocupar, porque tá difícil, tô precisando de muita coisa, não tô conseguindo passar as tropas direito ainda. Eu consegui botar meu caça de ataque pro nível 2 hoje, mas ainda assim tem que melhorar ele, nível 2 ainda é pouco. Infantaria minha tá indo pro nível 3, e o resto aqui dos navais eu pesquisei tudo, então isso aí gastou muito tempo meu, porque eu queria fazer frangada de elite, então eu precisava da fragata, quero fazer coisa 2, eu precisei de pesquisar destróia, então isso aí gastou bastante tempo, bastante raros e suprimentos meus. Mas agora vai ficar mais tranquilo, porque eu já tô com as estruturas todas necessárias, base naval nível 4, indústria nível máximo, e também pretendo anexar uma cidade, provavelmente vai ser essa daqui, de que inchaça, porque ela já tem algumas estruturas, então eu vou conservar e anexar essa cidade, que é de eletrônicos, eu preciso de eletrônicos, e preciso também de uma cidade, um pouco afastada das minhas, para mim poder fazer esse sistema de defesa de teatro, ou as lanças e foguetes múltiplas, ainda não me decidi 100% ainda. E falando, continuando aqui da invasão da África, foi bem tranquilo, mais tranquilo até que no dia anterior, não levamos praticamente tropa nenhuma, porque a gente já tinha destruído tudo deles, eles gastaram tudo ontem para tentar ajudar a Etiópia, e perder todas as tropas deles, só tinha alguns tanques principais, que a gente já levou tudo, e agora é só terminar essa parte aqui, da Namíbia, o Congo já foi, como a gente tinha falado no início do vídeo, o Egito ficou com a maior parte dele, eu peguei algumas partes também, essa aqui no caso, que inchaça era a capital dele ainda, acabei pegando, porque eu queria esses eletrônicos aqui, também anexar essa cidade, aproveitar esse hospital militar nível 2 também, e fiquei com uma parte aqui da Zâmbia, e essa parte aqui da Namíbia, a gente combinou, vou pegar essa parte toda aqui do Oriente, e ele fica com essa aqui mais do Ocidente. Amanhã provavelmente, já vou querer atacar a Moçambique, provavelmente no próximo vídeo, Moçambique já vai estar todo ao meu comando, porque ele não está ativo, não está em guerra com ninguém, fez nenhuma estrutura, então provavelmente vai ser bem fácil, em pouco tempo, eu vou conseguir atacar ele, e terminar já. Depois, eu estou um pouco na dúvida, porque eu estava pensando em atacar alguém aqui da África, mas o Egito, tinha feito lá pacto com esse, pedindo um ataque, então meio que vou dar uma respeitada nisso, e provavelmente não devo, atacar esses caras aqui, a Argélia, inclusive, tinha pedido para entrar na coalizão, mas eu já tinha falado com a Inglaterra, então eu tive que esperar, a Inglaterra falou que já estava saindo da coalizão, ele pediu para entrar, e ele entrou já, inclusive, falou um pouquinho aqui dele, ele tem bastante fantaria, tem alguns navais, mas no mais, ele tem muita infantaria mesmo, está fazendo infantaria, está upando as coisas aqui, está ativo, mas vamos ver o que ele vai conseguir fazer nesse jogo. e a Argélia está nesse estilo aqui, desde o dia, sei lá, sete do jogo, ele não está com ninguém, está aqui só parar, de vez em quando ele manda mensagem, pedindo coalizão aqui, deixa eu mostrar a vocês, não sei se foi em dia quinze aqui, acho que foi em dia quatorze, aqui, eu quero uma aliança da África forte, e, coitado, todo mundo está ignorando ele, e um pouquinho aqui do, do placar, o Egito está em primeiro, continua em primeiro, está com quinhentos pontos, está bem à frente, a Thailândia está com quatrocentos e trinta, bem à frente também, e eu aqui em terceiro, com trezentos e quarenta e oito, eu não estou tão forte assim, porque na divisão aqui do Egito, o Egito acabou ficando pegando muita parte aqui da África, tinha poucas infantarias, então, ele pegou muita parte aqui, eu ajudei bastante com caça, mas, infantaria mesmo, não tinha muita, e eu fiquei, usando duas aqui, para proteger, para não ficar caindo muita guerra contra o Rogue State, para não perder tropa, porque eu já não tenho muita infantaria, então, não quero perder mais ainda, mas, no geral, minha pontuação deve aumentar um pouquinho mais, nos próximos dias, porque eu vou pegar toda essa parte aqui, na Bíblia, e também toda, o Moçambique, e além disso, estou com uma força naval, que vai ficar muito forte, nos próximos dias, e estou fazendo caça de ataque, sem parar, sem parar mesmo, já estou com, acho que com mais, acho que estou com 5 caças de superioridade, e estou com mais, 4, acho que estou com 5 de ataque, mas, no caso aqui, mais um aqui, vai para 6 caças de ataque, 5 de superioridade aérea, vou precisar de mais, minha economia não está, melhor coisa, porém, dinheiro já está ficando bom, porque eu já estou conseguindo, 994 de dinheiro por hora, isso é bastante até, e é isso, provavelmente, depois que eu terminar, Moçambique ali, aquela parte da África, eu vou tentar atacar a Europa, provavelmente, vou chegar para aqui, nessa parte aqui, pegar esses botzinhos daqui, depois ir para a Sérvia, que está inativo, posso ir para alguma parte da Romênia, ou então, já ir direto aqui para a Itália, que eu vou querer pegar rapidamente, porque, ele não está muito ativo, aproveitar com essas condições aqui, desde o dia, sei lá, dia 4, dia 5, não está atacando ninguém, então, vou aproveitar, pegar ele também aqui, para melhorar um pouco, a minha economia, então, é isso galera, valeu aí, quem assistiu o vídeo, deixa alguma sugestão, do que eu posso fazer, aqui nesse jogo, para tentar continuar, melhorar essa vitória aqui, melhorar minha pontuação, e tentar ganhar o jogo, fazer o impossível, então, é isso galera, valeu aí, quem assistiu, se inscreve no canal, deixa o like aí, e fui!